Na semana passada, indígenas e quilombolas das reservas de Clevelândia, Chopinzinho, Mangueirinha e Palmas fecharam o núcleo regional de educação de Pato Branco com uma manifestação pacífica. Eles pediam mudanças no edital do PSS, processo seletivo simplificado, publicado pela Secretaria de Estado da Educação para a contratação de professores. As especificidades são a educação infantil, a língua materna e os anos iniciais, que sempre eram postos em todos os editais anteriores que atendiam a realidade de cada comunidade. Outra questão que vemos na contramão e num tempo adverso de pandemia, que você analisando e vendo não é permitido fazer concurso e também ser feito uma prova em época de pandemia e tanto é que as comunidades indígenas e quilombolas são de grupo de risco. Outra questão também é que nunca houve a cobrança dessa taxa de inscrição, porque não é um concurso público, e sim apenas um edital por um serviço temporário. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado da Educação e lideranças indígenas e quilombolas entraram em um acordo. Conversamos com o chefe do núcleo regional de educação de Pato Branco, Marcelo Outramari, que explicou o que foi definido. O único ponto ainda que ficou em análise, que a sede não tinha autonomia para análise, foi a questão da isenção da taxa da realização da prova. Isso foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado. Por isso que ficou tudo acordado e os indígenas e quilombolas desocuparam o núcleo de educação. Nesta semana também teve uma intervenção junto à Secretaria de Educação, que outras comunidades foram até a Secretaria de Educação, também reivindicar esses mesmos pontos, inclusive a não realização da prova. Então ficou acordado, segundo nós temos as notícias, que constam até na página da Secretaria de Educação, que haverá um novo edital para as comunidades indígenas e quilombolas. Ficando bem claro que esse edital, que sairá tanto para anos iniciais, quanto para a escola, quanto para os anos finais de Educação Fundamental e Ensino Médio, será inscrição para atuar exclusivamente nas escolas indígenas e quilombolas. Estamos aguardando, então, a emissão desse novo edital, para que essas pessoas tenham interesse de atuar nas escolas indígenas e quilombolas, é claro, com a carta da anuência das lideranças indígenas ou quilombolas, façam suas inscrições.